Eu quero impedeir, 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 eu O que é o Deus? Ele impedirá O que é o Deus? O que é o Deus? O que é o Deus? Basta acreditar Basta confiar Que a gente Que a vitória vai chegar Que ele acredite Você vai trabalhar per ela Que o glória, que o glória G Roda O que é o Deus? O que é o Deus? O que é o Deus? Tem que moriram a vitória e o Senhor te vai pra dar pra dar pra dar pra dar pra dar poderá que a vitória Jesus não temпança que é o Senhor te vai chegar Deixa ele tirar, deixa ele te guardar, deixa ele renovar, deixa ele te amassar Eu te amassar, ele te prosseguir, eu te amassar Eu te amassar, ele te amassar, ele te amassar Eu 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 te amassar, ele te amassar A bagulha pra mim, a gente e o juzão A palestra, a chute, a chute, a chute A palestra, a chute, a chute A palestra, a chute, a chute A chute, a chute, a chute Veja a gente que deja lá bater, verifica o malé Veja a gente que deixa lá, eu não estou a parar conference Onde já vai lutar a gente que deixa lá, eu não estou a Touch para pegar Veja a gente que deixa lá continuar Veja a gente que deixa lá, no poder geごrios Agora é tudo, mas eu vou, Tendo mais o maso ra Deus é uma ropa na esgur, Deus é uma velha linda, Deus é um dia que dói, Ele fez guerra, Ele se deixa de acabar, Deus é uma regras, Ele é um dia, Ele é uma beliação, Ele é um dia, Ele é um dia sem andar, Ele é um dia, Seu truco é meu, ele vai me esforçar, só o tempo é meu Caracinha de bola, bateu a trono e deixa Seu truco, seu truco, seu truco, seu truco, seu truco Seu truco, seu truco, seu truco, seu truco, seu truco Seu truco da glória dele, deixa o truco, deixa o truco Deixa o truco, deixa o truco, deixa o truco Seu truco, seu truco, seu truco, seu truco, seu truco Seu truco, seu truco, seu truco, seu truco, seu truco Seu truco, seu truco, seu truco, seu truco Seu truco, seu truco, seu truco, seu truco, seu truco Seu truco, seu truco, seu truco, seu truco Seu truco, seu truco, seu truco, seu truco Seu truco, seu truco, seu truco, seu truco, seu truco Che Еще Che Cheney Che A 앞 Che Cheney Che Che Ep Ajem onde nós fizemos e você Pensou que deram as bênçãos A CIDADE NO BRASIL É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. Nós vamos louvar agora, pare de chorar mulher, amém? Glória. Quero que você sente na presença do Senhor, diga a eles. Quero que você sente na presença do Senhor, diga glória a Deus. Aleluia. Pare de chorar mulher. Amém? Você nos ajuda com palmas. Aleluia, glória a Deus. Amém? Cadê a Samira? Samira? Cadê a Samira? Tá na cozinha? Então, bora lá. Vocês nos ajudam com palmas, amém? Além de chorar mulher, o teu milagre está chegando agora. Além de chorar mulher, o teu milagre está chegando agora. Além de chorar mulher, o teu milagre está chegando agora. Além de chorar mulher, o teu milagre está chegando agora. Temー? Você nos ajudou. Aleluia,wu? Amém. 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 Amém.